O que é isso? O cidadão, tá confortável aí? Escuta, não é pra usar mais o material da obra como o banquinho, tá bom? Fernandes, levanta daí, guarda esse galão e vem se arranja de trabalho, viu? Viu que compra a terra? É, pra cidadão. Esse cara novo é esquisitão que só, hein? Esquisitão? Esquisitão mesmo. O cara nem joga truco. Nem cumprimentar a gente, ele cumprimenta. É, mas sujeito assim, a gente vai ter que dar um jeitinho nele. É, vamos dar umas aulinhas pra ele. É, isso aí. Hernani, Hernani. Dê essa peça aqui pro Elias lá, meu filho e pai. Urgente. Tá bom. Vai, vai, vai. Ô, senhor Elias. Entra, Hernani. Ó, o moço mandou entregar pro senhor aqui. O que é isso aqui? Ah, eu não sei. Foi o meu que me deu... Ô, desculpa, senhor Elias. O que é brincadeira é essa, rapaz? Quem te deu esse tipo de liberdade? Ah, você que tá aprontando brincadeira, por favor? Volta pro trabalho, rapaz. Então, pessoal, eu vou ser breve. É o seguinte, tá todo mundo trabalhando bem aqui na obra, mas mesmo assim a gente tá com o cronograma atrasado. E eu não sou do tipo que promete e não entrega no prazo. Então eu quero propor pra vocês o seguinte. Que a gente consiga completar a etapa 1 do andar de cima ainda essa semana. Se vocês colaborarem, eu prometo o melhor churrasco que vocês já comeram na vida. E todo mundo aqui sabe que eu sou bom de espeto. É ou não é? Além do churrasco aqui na obra, eu prometo também uma picanha a vácuo de presente pra vocês levarem pra casa. Combinado? Maravilha. Todo mundo dispensado. Obrigado, Elias. Ok. Vamos lá. O que é isso, rapaz? Distensão material? Ornano, pega isso aqui. Arruma e joga isso aqui lá. Olha só. Olha a brincadeira aí, rapaz. Você tá ornando o quê? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Aqui é uma borrinha vermelha, em silêncio, numa construção? É, é ele, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Casal maior. Vem pra mim. Vai, pega. Ô, pessoal. Tá jogando truco no horário do trabalho? Vamos aí, vamos aí. Beleza? Acorda, rapaz. Vamos trabalhando. Oi, Elias. Olha, olha. O senhor, a gente tem outro aqui dormindo, cara. Vai trabalhar o cronograma. Onde você tá? Vamos lá, entendeu? Eu tinha olhando o pessoal lá na porra, sabe o que é o nosso qui has. Não precisa trocar. Que prego a chave pequena pra começar. Depois do lixaamento, a onidade tá pronta. Como é que ele tá indo? A gente trabalha bem. Ontem eu não rodei. Hoje eu quero jogar Não tem essa de próxima Hoje eu vou querer jogar Nós dois Sim Sim E aí, pessoal Estão gostando da carninha? Ô, chefe Olha aquela picanha que você prometeu Para a gente levar para casa Bom, rapaz, isso aí não está satisfeito? Se eu quero trabalhar, tanto que come E eu lá sou homem De não cumprir o que eu prometo Ô, chefe É aquele ali, hein Vai ganhar também? Claro que vai Mas o dele vai ser especial Zaqueu, vem cá um pouquinho Cata tudo o que o pessoal deixou sobrando Ocinho mesmo e traz para cá Aqui é bom Truque Hernani Põe carvão ali na greve Venha, venha O que foi, Elias? Mauro, eu acho que você não tinha que fazer essa história ainda O pessoal já tem sacaneado, Hernani, semana toda Eu acho que você tinha que dar o exemplo Mauro Vamos levar as coisas mais na esportiva Qual o problema do pessoal se divertir um pouco? A questão é que depois eu tenho que ficar segurando o rojão Ah, eles te respeitam lá Está todo mundo esperando para esse momento Tá bom Vem cá Pessoal, pessoal Como vocês cumpriram aquilo que a gente tinha combinado Vocês mereceram esse churrasco aqui Eu espero que todo mundo tenha gostado da festa E para terminar A picanha a vácuo de presente Para cada um de vocês levar para a casa de vocês Primeiro vou entregar para o meu amigo Elias Pessoal, vamos chegar aqui Vocês vão pegar Do fundo, né? Deve sentir que correr Todo mundo aí, pessoal Hernani A gente não se esqueceu de você Vem cá Hernani, 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 Hernani Discurso, discurso, discurso Eu sabia que vocês não iam esquecer de mim Ô Mauro Seu grandalhão Gosta de ficar fazendo brincadeiras Mas Sempre soube que você tem um grande coração Eu sei que eu não tenho sido Muito participativo com vocês Mas não é por má intenção, não Tenho Três crianças pequenas lá em casa A minha mulher Já faz Anos que ela está Presa numa cama Inválida Às vezes ela passa mal à noite Eu tenho que ficar a noite inteira acordado É por isso que Durante o dia Eu não tenho muita Vontade Nem condições de Participar das brincadeiras com vocês Tá muito difícil de Colocar comida na mesa Vocês podem achar esquisito que eu vou comer sozinho no canto Quase sempre eu não tenho nada pra colocar na minha marmita Por isso que Esse presente representa muito Hoje os meus filhos vão ter um pedaço de carne pra Pra colocar na mesa Eles vão Vão comer um pedaço de carne 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 Obrigado.